4 Provérbios 4, versículo 18 Que diz assim Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora Que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito O caminho dos ímpios é como a escuridão Nem conhecem aquilo em que tropeçam Filho meu, atenta para as minhas palavras As minhas razões, inclina os teus ouvidos Não as deixe apartar-se dos teus olhos Guarda-as no meio do teu coração Porque são vida para os que as acham E saúde para o seu corpo Sobre tudo o que se deve guardar Guarda o teu coração Porque nele procedem as saídas da vida Vamos ao livro de Provérbios É um livro que vai nos instruir A buscar a sabedoria E diz que o princípio da sabedoria Ou seja, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria Então que a gente possa temer ao Senhor em primeiro lugar Estar sempre buscando conhecer mais a Deus de perto Provérbios diz que a vida do justo é como a luz da aurora Então que a gente possa buscar, como já foi dito pelo Hermínio Que nós somos sal e luz Que as pessoas possam olhar em nós e ver Cristo Ver a luz de Deus nas nossas vidas Que a gente tenha esse propósito de iluminar Onde a gente estiver De fazer a diferença onde a gente estiver Que as pessoas possam olhar em nós E ver que a gente tem conseguido Graças à presença do Espírito Santo Melhorar dia após dia E guardar sempre o nosso coração Os nossos sentimentos Porque Provérbios diz que é deles Que prosseguem nas saídas da vida Eu agradeço pela oportunidade E aí